Salve, salve galera, olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Jaci Aratena, Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz, benção manha, meu nome é Paulo Nudojero e vamos começar mais um Mê Fundamenta, galera vamos lá então, vamos fazer mais um Mê Fundamenta aqui, antes de fazer o Mê Fundamenta quero convidar vocês aqui ó, para serem membros do nosso canal, membros do nosso canal, tá aqui no Mostra Mais, o link você pode ser membro do nosso canal e você vai fazer o curso comigo, o curso de Angeologia, Práticas de Magia Angelical, não tem nada a ver com Umbanda, mas é uma magia muito gostosa de se trabalhar e muito poderosa e além do que você vai ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre Umbanda também, inéditos para membros do canal, a partir de 14 reais e 99 centavos, baratinho, baratinho, baratinho tá bom? Ó, antes de qualquer coisa, me perguntaram sobre o símbolo da âncora, se a âncora era um símbolo de Emanjá ou não bom, primeiro, é assim, segundo a nossa doutrina, não, não é, não é de Emanjá, e eu vou fundamentar o porquê, eu já vou compartilhar as telas com vocês aqui pra poder tá explicando o porquê que não é, tá? Segundo a nossa crença, segundo a nossa doutrina o importante, eu sempre falo que a sua fé é que nem a vela, né? As pessoas falam, ah, usa a vela amarela, usa a vela verde aí o outro vem e fala, não, eu só uso vela branca, porque a branca eu acho que tem mais poder, é a sua fé é, sempre é a sua fé, nunca é a fé do outro que vai, que vai alimentar a sua a fé do outro, sim, ajuda você a criar discernimento e a criar filtros, filtros por exemplo, você vai cuidar desse Exu que é mais poderoso do mundo o Exu mais poderoso do mundo é aquele que trabalha com você, não é o outro ah, mas o outro tem o poder X, não, o que trabalha com você pode acionar outros que tem o mesmo poder porque ele conhece a sua mediunidade, tá bom? Então vamos lá então, sem muitas delongas vamos compartilhar a tela aqui com vocês sobre a âncora, símbolo de Emanjá bom, a âncora, vamos ver aqui ó, analisando, ela é feita de ferro se ela é feita de ferro, ela foi feita fora do mar pra ser um símbolo de Emanjá, nós temos que ter algo ligado ao mar gerado no mar, gerado no mar e não feito para ser usado no mar se nós falarmos que a âncora é um símbolo de Emanjá, nós podemos falar que o barco também é o navio também é, tá, o remo também é podemos dizer que é mas eu quero atentar vocês para essa simbologia aqui ó ó, essa simbologia e essa aqui unindo essas duas simbologias aqui é uma cruz de Ansata e aqui é um arco juntando as duas forma-se a âncora que é um sinônimo de firmeza para embarcação representa firmeza, segurança, convicção tanto material quanto espiritual, tá, é firmeza, segurança, convicção dependendo da situação, gente a âncora ela é pesada, aí nós estamos falando de oráculos agora, né em alguns oráculos a pessoa pode tirar a âncora como uma simbologia dependendo de uma pergunta e representar um fardo a ser carregado, aí é um oráculo, tá, a âncora também simboliza para atrair e afastar sustentabilidade como assim atrair, atrair e equilibrar quando você lança âncora o barco fica parado e para as embarcações menores chegarem até ele, o navio grande então, ou seja, é para atrair os barcos menores para chegar até ele sustentabilidade na Umbanda, quando os marinheiros usam a âncora é para equilíbrio os ciganos, os marinheiros usam a âncora como símbolo de equilíbrio, de força, sustentação financeira agora vamos tentar entender aqui, ó, esta simbologia e esta reparem que, ó, é uma cruz de Ansata se eu juntar as duas, ó, não parece uma âncora? ó, parece uma âncora, não parece? então vamos tentar entender agora a cruz de Ansata é representada por uma forma ovalada com uma alça fechada na ponta superior vertical, aqui, ó sua representação simboliza a união do masculino com o feminino a haste horizontal e a haste, a haste horizontal e a haste vertical pela união das pontas que formam o cordão simboliza a vida em sua totalidade, ou seja, simboliza a vida e o arco? o arco permite vencer obstáculos vencer o espaço de um ponto a outro ponto se aqui existe uma barreira você usa um arco para fazer aqui, ou seja, expansão de caminhos expansão de caminhos se aqui se representa a totalidade a vida e aqui a expansão dos caminhos a âncora simboliza a firmeza, a segurança e a convicção tanto material quanto espiritual então, respondendo a pergunta deixa eu voltar aqui agora respondendo a pergunta na nossa doutrina a âncora não é um símbolo de Emanjá é um símbolo ligado aos marinheiros é um símbolo ligado aos ciganos mas eu sempre falo vai na sua fé vai no que você acredita acredita, tenha fé no que você faz tenha fé no que você representa naquilo que você acredita agora, nós temos que ser claros eu tenho que ser claro eu não posso ensinar ah, tá bom porque você acredita é um símbolo de Emanjá não eu tenho que falar o que ele representa pra mim ah, mas tem diversas coisas então usa o remo então nós estamos falando eu estou sendo bem honesto com vocês é o que eu acredito também não significa que eu sou a verdade absoluta mas eu sempre falo a partir do momento que você fundamenta você tem que ter convicção daquilo que você fala eu mostrei pra vocês agora compartilhando as telas e eu espero que eu tenha contribuído com mais um pouquinho de conhecimento fundamentando o símbolo da âncora bom, chamando aqui um grande abraço pra galera aqui agora vamos lá então galera, vamos lá Alexandra Vaz tá fazendo o curso de angiologia olha que legal tá fazendo o curso ela fez a introdução já fez o curso basta você fazer ser membro do nosso canal que você faz o curso do nosso de manjar pra Maria Ceres Ferraz Jani Várzea Margot Sueli Cancela Sol Rios Yoshiaki Suzuki irmão, um grande abraço Sueli Cancela Ana Sá Marcelo Biazon Star Daniele Naka lá do Japão beijo pra suas duas filhas maravilhosas a qual eu tive o prazer de conhecer aqui a Dani é uma grande amiga uma grande filha eu gosto muito a gente conversa de vez em quando ainda esses dias atrás eu conversei com ela bati um papo com ela que eu queria bater um papo e foi muito legal conhecer um pouco mais da Umbanda lá no Japão tá bom beijo galera abraço deixa o seu like curta esse vídeo compartilha esse vídeo e vamos chegar logo aos 40 mil inscritos que quando chegar aos 40 mil inscritos nós vamos fazer a nossa grande live tá bom abraço galera